A assessoria jurídica da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro deve entrar em ações da justiça contra Gabriel Baggio Tomaz, empresário do Paraná e atual dono do site bolsonaro.com.br, que abriga conteúdo crítico ao presidente. Até o fim do ano passado, o site era comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro, também coordenador das redes sociais do pai, que não renovou a licença para continuar com o domínio na internet. A assessoria do candidato não informou quais serão as bases da denúncia. Apesar de o site ser gerido pelo empresário paranaense desde o início do ano, o caso só ganhou dimensão pública nesta quarta-feira, quando viralizou nos grupos de WhatsApp uma mensagem alertando para o conteúdo de forte oposição ao presidente Jair Bolsonaro. A imagem da capa, por exemplo, traz uma ilustração de Hitler com o rosto do presidente brasileiro fazendo a saudação nazista. A equipe de campanha não sabe por que Carlos Bolsonaro perdeu o prazo de renovação do domínio www.bolsonaro.com.br. O registro em nome do empresário consta como ativo e só será renovado em 25 de janeiro do ano que vem. O internauta que acessar o site bolsonaro.com.br nas redes encontrará uma página com críticas duras a Jair Bolsonaro. O site exibia até meados do ano passado o conteúdo favorável ao presidente, com informações, por exemplo, sobre ações do governo na pandemia e iniciativas para baixar impostos sobre produtos importados. A partir do último dia 11, contudo, o domínio mudou de mãos e a página passou a exibir mensagens de oposição a Bolsonaro. O site reúne uma série de reportagens e informações de momentos em que, por exemplo, Bolsonaro atentou contra a democracia, relativizou a prática da rachadinha e contribuiu para a disseminação de desinformação e fake news. A página exibe ainda um painel com uma contagem regressiva para o fim desta terrível presidência. Iniciativa semelhante ocorre com a página mulherescombolsonaro.com, na qual, à primeira vista, julgar pelo endereço, parece veicular mensagens de apoio ao presidente. Mas trata-se do contrário. A página exibe um compilado com informações das vezes em que Bolsonaro foi misógino, atacou mulheres ou defendeu agressores.